Música 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 Oh, becobar! Becobar! Ambuei! Oh, becobar! Becobar! Baka sa time she Fabus? Baka sa time she Effed cleaned her. Deo Young City vai fazer a knife, Laia de Minas da Bokso e That goes a Phu, Leve! 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 M***ie! Hombre, ala run, quita el machete Hombre Hombre, ala run, quita el machete Hombre, ala run, quita el machete Hombre, ala run, quita el machete E aí Levei, 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 levei Me compara Mes homens Vai junto lá Quidale machete Vai conner tu lá Quidale machete Levei, levei Quidale machete Mais there's nobody in zero There's nobody in zero And there's people in zero Good to know Beispiel Myth to know But lucky We deal with Como um papo Como um homem Como um homem A vida é de uma criança Que é o meu joelho Oh, sim Não tem aqui 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 Nós somos um homem Eu tenho um homem Eu não tenho um capé Eu tenho um homem Eu tenho um homem Eu tenho um homem Eu tenho um homem Doede do claro Não tem aqui Não tem aqui Todos os restos Vocês stayed Não tem aqui Deus te abençoe, Deus te abençoe. Nos papas que vêm, quita o marxão Assoyama que conhece-nos C'est-a-defe de neki-la-fli C'est-a-defe de neki-la-fli La-fli-ma-ka-ko-pé-t-ya-sa Mauve-te-ma-ka-ko-pé-t-ya-sa New York City, chéri Guita o marxão Guita-le-ma-kambi Gita-le-ma-kambi C'est-a-defe de neki-la-fli Sao vêm, cola Sao mèche-habู่ Sao ele e montan pulo de faulture Sao femme e nel diante Sao ele e sent Hartz-i-la-fli Maaa queda-she-ha Guita-le-ma-kambi Gua по sa needri Se inscreva no canal, ative o sininho, e não se inscreva no canal, e não se inscreva no canal. Amém. Amém. Oué, jazza. Parfait, fê, qu'on l'a. Parfait, t'osyop, motem. Parfait, fê, qu'on l'a, doner. Qui dél m'achèl. Qui dél m'achèl. Fé que dél m'achèl. Du bèl 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 m'achèl. A dèl j'ai rivem'hessage puu. Qui dél m'achèl. Qui dél m'achèl. Oué, o controle IPI. Iba! Et c'est quoi ? Qui dél m'achèl. Qui dél m'achèl. Vous voulez m'achèl. Vous voulez me de quoi ? V voulez m'achèl. Vous voulez m'achèl. Vous pouvez toutes s'amplir. Mais me占 pas à toucher. Those of you who I am. Tout des raisons c'est mieux. Tout des crises c'est mieux. Bem bagai la bapu Yogel Dessa Welcome to the Friends Welcome to the Friends Zone